Temos aqui três gráficos. O primeiro é o gráfico de uma certa função fx, o segundo é o gráfico da derivada dessa função e o terceiro é o gráfico da segunda derivada, ou seja, da derivada aqui da função arrojo. Então, quando nós olhamos para este gráfico, não é assim muito difícil nós identificarmos os extremos, percebermos onde é que a função atinge o valor máximo e onde é que a função atinge o valor mínimo. Reparem que este aqui é um máximo local ou um máximo relativo e este aqui é um mínimo local ou mínimo relativo. Naturalmente, nós podemos imaginar que esta função vai continuar a crescer aqui em direção ao infinito e aqui também vai continuar aqui com este tipo de monotonia que nós vemos aqui nesta parte. Outra coisa que nós sabemos é que nós podemos encontrar aqui estes pontos se conhecermos a função f e se conseguirmos calcular a sua derivada. Nós sabemos que este máximo e este mínimo vão acontecer em pontos críticos, ou seja, pontos onde a derivada se anula. Também podem acontecer em pontos onde a derivada não existe, mas aqui nós estamos a supor que a derivada existe sempre. Então, nós vamos à procura dos pontos onde a derivada se anula. A derivada anula-se neste ponto e neste ponto. Reparem que estes dois pontos vão ser pontos críticos naturalmente desta função f e, portanto, são candidatos a máximos ou mínimos locais. E, de facto, nós vemos que eles coincidem aqui com o mínimo local e com o máximo local. Portanto, quando nós temos dois pontos críticos da função, ou seja, pontos onde a derivada se anula, estes pontos são candidatos e como é que nós sabemos se estes pontos correspondem a máximos locais ou mínimos locais? Sabemos porque analisamos o sinal da derivada. Reparem, aqui à esquerda deste ponto, e eu vou representar isto aqui a verde, à esquerda deste ponto, esta função aqui, a derivada da função, é positiva e à direita é negativa. Aqui, deste lado, é negativa. E, portanto, se a derivada da função f era positiva à esquerda deste ponto, quer dizer que a função era crescente à esquerda deste ponto. Ou seja, a função original, a função f de x, era crescente à esquerda aqui deste ponto. E se ela era negativa à direita deste ponto, então quer dizer que a função era decrescente à direita deste ponto. E se uma função é crescente à esquerda de um ponto e decrescente à direita deste ponto, então é razoável dizer que este ponto é um ponto de máximo. É um ponto onde a função atinge um máximo. Portanto, temos aqui um máximo local ou máximo relativo. Da mesma forma, nós vemos que aqui neste ponto, neste outro ponto crítico, à esquerda, a derivada da função é negativa. O que quer dizer que a função f de x, à esquerda deste ponto, é decrescente. Porque a derivada é negativa. É decrescente. Por outro lado, à direita deste ponto, a derivada é positiva. O que quer dizer que a função vai ser crescente aqui à direita deste ponto. E este é o suficiente para nós concluirmos que este ponto aqui tem de ser um ponto mínimo. Se ela era decrescente e depois passou a ser crescente, quer dizer que ela atingiu aqui um mínimo neste ponto. Portanto, vamos dizer que neste ponto nós temos um mínimo. O que nós queremos fazer neste vídeo é pensar aqui sobre este problema de se estes pontos são máximos ou mínimos, não sobre o ponto de vista da derivada, ou seja, da monotonia, ou seja, se a função é crescente ou decrescente, mas sim sobre o ponto de vista da segunda derivada. Ou seja, queremos pensar em termos de concavidade. Por isso, nós vamos pensar em termos de concavidade. Con-ca-vi-da-de. Então, pensando em termos de concavidade, nós observamos que aqui esta primeira parte da função tem concavidade virada para baixo. Ou seja, é como se fosse um u virado para baixo. E aqui, nesta segunda parte, tem concavidade virada para cima. É como se fosse um u virado para cima. E nós podemos ver isso em termos de comportamento da derivada. Reparem, a derivada está relacionada aqui com a tangente ao gráfico num certo ponto. E reparem que, por exemplo, aqui neste ponto, a derivada vai ser positiva, porque esta reta aqui tem um declive positivo. O que, de facto, faz sentido, porque reparem que aqui o gráfico da derivada é positivo. Reparem que, se nós andarmos um pouco mais para a frente, vamos ter uma tangente com um declive que já não vai ser tão positivo. Ou seja, o declive vai decrescer, o que faz sentido, porque aqui à frente, reparem, aqui à frente o valor da derivada já é um pouco mais baixo. E se nós continuarmos, aqui o declive ainda vai ser mais baixo. O que faz sentido. Reparem que aqui ainda vai ser mais baixo. Até que, eventualmente, vai haver um ponto que tem declive zero. O que faz sentido. Aqui está o declive zero. E depois aqui o declive já vai ser negativo. Reparem que faz sentido. Aqui já vai ser negativo. E por aí adiante. Ou seja, à medida que nós avançamos ao longo deste 2 virado para baixo, os declives passam de positivos por zero e depois, eventualmente, ficam negativos. Nós vamos ter os declives a decrescer. O que faz sentido aqui com o gráfico da derivada. Os declives aqui vão continuar a decrescer até chegarem a, digamos, um ponto mínimo aqui da derivada. Ou seja, vai haver um ponto onde os declives vão deixar de crescer e vão passar a crescer de novo. E aqui corresponde ao sítio onde a derivada vai começar a crescer. Então, o que nós acabámos de ver é que, ao longo de toda esta parte do gráfico, ao longo de toda esta parte, o declive é decrescente. O declive da tangente ao gráfico da função é decrescente. E isso, claro, faz sentido aqui com o gráfico da primeira derivada. Então, aqui, o declive é decrescente. Aqui o declive é decrescente. E nós também podemos ver isto na segunda derivada. Reparem, se a primeira derivada é decrescente, faz sentido que a segunda derivada seja negativa. E, de facto, até este ponto, daqui para trás, a derivada da derivada, ou seja, a segunda derivada, é negativa. Vamos ver o que é que acontece agora a seguir este ponto aqui, este ponto aqui de transição. Então, aqui deste lado, reparem o que é que acontece. Aqui temos uma derivada negativa, mas depois, à medida que avançamos no gráfico, passamos a ter tangentes que têm um declive cada vez mais próximo de zero. Ou seja, o declive está a subir. Ou seja, o declive está a crescer. O que, de facto, faz sentido. Reparem, aqui temos um declive negativo, mas, à medida que nós vamos avançando para a direita, à medida que os valores de x vão aumentando, os declives vão ficando cada vez mais perto de zero. Estão a crescer. Reparem, aqui já estamos muito perto de zero. Depois, chegamos aqui em que temos declive zero, o que faz sentido. Temos aqui derivada zero neste ponto. E, à medida que nós avançamos a partir deste ponto, os declives vão ficando positivos e cada vez maiores. E isso faz sentido também aqui neste gráfico. Reparem que, à medida que o x aumenta, os declives vão ficando maiores. O valor da derivada vai ficando maior. Então, aqui nesta parte, nesta parte onde o u está virado para cima, nós temos um declive que é crescente. Aqui, nesta zona, o declive... crescente. E isto também faz sentido aqui na segunda derivada. Porque, reparem que, se nesta zona a derivada é crescente, então, a derivada da derivada, ou seja, a segunda derivada, faz sentido que seja positiva. Aqui deste lado, a derivada da derivada, ou seja, a segunda derivada, é positiva. O que indica que, aqui nesta zona, os declives estão a crescer. Muito bem. Então, nesta zona, nós dizemos que temos a concavidade virada para baixo. Nesta zona, nós temos a concavidade virada para cima. Então, numa situação em que nós temos a concavidade, portanto, se a concavidade está virada para baixo, virada para baixo, esta é uma situação, como nós vimos aqui, que o declive é decrescente. Ou seja, quando a concavidade está virada para baixo, o declive é decrescente. E o que é que isto quer dizer em termos da derivada? Quer dizer que a derivada é decrescente. Ou seja, isto implica que f' de x, a derivada de f, é decrescente. Porque f' de x é, essencialmente, o valor do declive. E o que é que isto diz para a segunda derivada? Quer dizer que a segunda derivada é negativa. Nesta situação, a segunda derivada é negativa. Então, acabámos de ver que quando a segunda derivada é negativa, a concavidade da função está virada para baixo. Vamos ver agora outro caso. O caso em que a concavidade fica virada para cima. Virada para cima. O quê? A concavidade. Portanto, quando a concavidade está virada para cima, isso quer dizer que os declives são crescentes. Reparem que os declives eram negativos, 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 mas cada vez maiores, até que chegam a zero e, entretanto, ficam positivos. Portanto, os declives, o declive, o declive é crescente. E isso quer dizer o quê para a derivada? Quer dizer que a derivada também é crescente. Nós podemos ver isso aqui neste troço do gráfico da derivada. Isto implica que a derivada é crescente. Bem, e se a derivada é crescente, quer dizer que a derivada da derivada, ou seja, a segunda derivada, é positiva. Ou seja, a segunda derivada é positiva. E nós podemos ver isso aqui. Segunda derivada positiva, gráfico da derivada crescente e concavidade virada para cima. A segunda derivada positiva implica uma concavidade virada para cima naquele intervalo. Então, visto isto, será que nós podemos usar a concavidade para perceber se um determinado ponto crítico é máximo ou mínimo? E a resposta é sim. Por exemplo, neste ponto em que temos um ponto crítico, nós podemos analisar a derivada. E aqui, a concavidade é virada para baixo. Reparem, nós aqui temos uma situação em que a concavidade é virada para baixo. Se nós temos aqui um ponto, que é um ponto crítico, então, naturalmente, aquele ponto vai ser um ponto máximo. Ou seja, se f' de a é igual a zero, ou seja, a é um ponto crítico, então, vamos ter um máximo em a. Por outro lado, se nós tivermos um ponto crítico como este, onde a concavidade é virada para cima, portanto, se a concavidade é virada para cima e nós temos aqui um ponto onde a derivada se anula, naturalmente, este ponto aqui vai ser um ponto mínimo. Ou seja, se f' de a é igual a zero, então, e a concavidade é virada para cima nesta zona, então, vamos ter um mínimo em a. Ou seja, neste vídeo, nós vimos uma forma para, a partir das concavidades, nós determinarmos se um ponto, um ponto crítico, é máximo ou mínimo local.